Olha essa raridade aqui, brother! Meus amigos, quero lhe apresentar essa árvore aqui, ó. Poucos conhecem, eu duvido que você também vá acertar o nome dela. É uma árvore muito rara e olha só, só em olhar o formato dela aqui, ó, vocês já imaginam o que pode ser e pra que serve. Eu já ando na mata faz tempo, é a segunda vez que eu vejo essa árvore aqui. Ela é muito rara, eu quero que você tente acertar o nome dessa árvore aqui. Se você acertar, vou colocar lá no comentário quem acertou. Eu acredito que pouca gente conhece, eu não sei se aí na sua região tem esse tipo de árvore aqui. Pra que ela serve, pessoal? Olha só o formato dela aqui, ó. Vocês já vão imaginar pra que é que essa árvore serve. Pois é, ela é um afrodisíaco, meus amigos. Essa árvore aqui, ó, se você tá meio impotente, você fizer uma agarrafada dela, é supimpa. Eu falo, muita gente vai dizer, ah, que é mentira que não funciona, mas eu já experimentei. E esse negócio aqui não falha. Um amigo meu lá do Seringal fez a garrafada disso aqui, eu experimentei. Só você vendo o resultado que essa bicha aqui faz. Como você fazer a garrafada? Vou tirar aqui pra levar pra um amigo meu, ó. Você vai descascar essa casca dela aqui, ó. A casca não serve, não. Você descascar essa casca e você vai tirar isso aqui dela, ó. A parte de dentro. Vou tirar aqui pro meu amigo. Vou fazer uma agarrafada dela, pessoal. Isso aqui, ó. Olha só como é que é a casca dela, ó. A parte de dentro. Ela vai ficar amarelinha a água depois que você colocar. Como fazer? Você vai pegar, ó, uma garrafa. Vai colocar dois litros de água e vai colocar ela dentro. Deixar curtir no mínimo dois dias. Depois você coloca na geladeira. Na hora que você for usar aí pra fazer o trabalho, você pega e toma aí cinquenta ml uma hora antes. Basta isso, meus amigos. Você fazer isso aí, ó. Eu lhe garanto. Que se você tá fraco, essa arvorezinha aqui vai lhe ajudar. Muita gente bota até apelido nela, ó. Você já deve imaginar aí. Quais os apelidos, né? Que deve falar. Olha o tamanho dos mundurongão. Essa árvore aqui, pessoal. Eu acho que essa árvore aqui já é quase centenário. Que é a grossura dela. Que nem eu falei pra vocês. É a segunda vez que eu vejo essa árvore. E olha que eu ando muito em mata, viu? Já andei em vários cantos aqui na nossa região. E olha a segunda vez. Pouca gente até aqui. Até seringueira antiga. Não conhece essa árvore aqui. Mas eu falo mesmo pra vocês. O resultado dessa árvore aqui. Eu não sei se pra mulher também funciona. Mas pra homem é fatal. Se você tiver aí meio fraco. E tiver essa árvore aí na sua região. Pode fazer a garrafada dela, meus amigos. Eu lhe garanto. Se você fizer a garrafada. Você vai me agradecer depois. Não esqueça aí de deixar nos comentários. Qual é o nome dessa árvore? O nome mesmo. E daí se você acertar. Eu vou dizer lá no comentário. É esse mesmo, pessoal. É esse nome aí. E lembrando. Deixar curtir. No mínimo dois dias. Depois de dois dias você toma. 50 ml uma hora antes. Simples assim. Não tem mistério. Olha só. Aqui eu vou tirar. Vou tirar uma boa quantidade aqui. Pra levar pra um amigo meu. Que ele disse que... Eu falei pra ele disso aqui. E ele falou que se eu achasse, levasse pra ele que ele tava precisando. Então, meus amigos. Você aí. Tá meio fraco. Se tiver na região aí. Pode fazer a garrafada dessa árvore aqui. Eu lhe garanto. Pode fazer. Depois você vai me agradecer. Olha só o formato dela. É diferente. É coisa assim de você ver. E já imaginar pra que serve. Então. Faça essa dicasinha bem básica aí. Que ele garanto que vai super funcionar pra você. Então, meus amigos. Fica a dicasinha aí. Básica. Da garrafada dessa árvore aqui. Pra você ficar forte como um touro. Então, valeu. Fica a dica. Um forte abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.